Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, hoje a gente vai estar falando uma notícia que surgiu de cara de manhã Duas notícias, uma falando sobre um vídeo oficial da Sony Onde mostra o rapaz japonês desmontando o Playstation 5 Eu vou dar a minha opinião com relação ao que eu achei, minhas impressões E sobre a mudança que vai ter na PSN com relação aos troféus De manhã pediram para eu aceitar os termos, eu aceitei, mas até agora não teve nenhuma atualização Está tudo normal por enquanto Primeiro vamos falar das minhas impressões Eu não vou fazer um react do vídeo porque eu não sei se eu levaria algum tipo de flag ou algo do tipo Então eu vou deixar o link nos comentários para que vocês possam ver caso vocês não tenham visto Mas é difícil alguém não ter visto Enfim Bom, a primeira coisa é destacar que o bichão realmente é grande Mas não é nada assustador, como eu até mencionei com os colegas meus Nada assim que me assuste, mas o bichão é bruto Já uma coisa que já foi desmentida ali É que você pode expandir a memória dele Sim, você pode expandir a memória do seu Playstation 5 Uma coisa que estavam dizendo aí pelos caixistas Que você não poderia expandir a memória Um lado negativo é que a memória interna dele é fixa Você não pode remover, isso aí eu fiquei um pouco decepcionado, mas tudo bem né O problema é que se essa memória der defeito, como é que vai ser né Espero que não aconteça Bom, outra coisa também foi a parte de refrigeração do aparelho Ficou muito boa Cara, eles investiram pesado Entendeu? Aquele Não é mais pasta térmica Agora é um metal líquido lá E Cara, simplesmente incrível Incrível, cara Eles investiram Porque eles sabem que Usando esses recursos aí Resolução alta Com raytrace Isso ia exigir demais do processador Demais da placa Poderia esquentar muito E Investindo nisso aí A máquina não iria esquentar A ponto de perder desempenho Uma outra coisa também que me chamou muita atenção Foi a questão Da quantidade de entradas De USB 4 Sendo que Bom, são 3 tipo A E uma tipo C Né Isso é uma coisa também Que eu Gostei Que Você tem Mais opções Né Não fica Preso a só duas entradas Né Isso é uma coisa Bastante interessante Que eu gostei Cara No mais assim A questão de você poder Você vai poder personalizar ali Ou Seja Pra quem for ver Ou não viu Você pode ali Tirar com facilidade Aquela parte branca Tanto a de cima Quanto a de baixo E personalizar Achei também bacana Entendeu E cara No geral As impressões foram ótimas O importante É a parte de refrigeração A parte De também De resfriamento De Dissipação De calor Você vai poder limpar O Playstation Também A parte de sujeira Vai ficar bem mais fácil De você limpar Bem melhor Do que no Playstation 4 Cara Assim Tá incrível Entendeu Sim Sim O console É bem maior Do que o Playstation 4 Mas acho que isso aí Pra mim Não é problema Não é Não é defeito Achei Achei muito bacana E gostei Bom Vou falar sobre A segunda notícia Que vai ter uma atualização Aí Eu não Não sei exatamente Quando vai ser Se vai ser hoje Se vai ser amanhã Mas vai chegar Em breve Uma atualização Na PSN Com relação Ao Referente a troféus E níveis Né E Pra ser sincero Assim Cara Não Não curti Não Achei que ficou Uma coisa Muito Muito Assim Sei lá Ficou uma coisa Meia escrota Tipo Ficou uma coisa Muito assim Tipo Pô Você olha aqui Tá Beleza Level 40 Que eu sou Provavelmente Esse meu level 40 Vai se tornar Sei lá Um cara de level 12 Que eu vi Tava 294 Eu vou virar o que 900 e pouco Sei lá 800 e pouco Então assim Eu não curti Ficou uma coisa Muito desproporcional Muito Sei lá Feio Né Fora Acho que a aparência Dos troféus Também vai mudar Um pouco Né E Bom Esperar pra ver Eu particularmente Não curti Né Mas Eles deveriam Pelo menos Adicionar Uma coisa Que poderia fazer Principalmente Pros caras Que caçam Muito troféu Com qualquer Tipo de jogo É os caras Aumentar o limite E não fazer Essa mudança Absurda De aumentar O XP Dos troféus Né E vai ficar Uma coisa Muito assim Tipo Uma pessoa De level 7 8 Vai ficar Com level Altão Né Que não vai Fazer diferença É só a gente Olhar pro número De troféus Da pessoa Vai saber Se a pessoa Jogou muito Ou não Ou você entra Na ideia Da pessoa Ver se ela Zerou os jogos Pelo menos Entendeu Mas o level Vai ficar Totalmente Descaracterizado Vai ficar feio Eu não concordo Né Bom Esse é o vídeo De hoje Essas foram As minhas impressões Do Playstation Ou o que eu Acho Dessa atualização Diga você Nos comentários O que vocês acharam Dessa 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 Atualização O que vocês acharam Também do Playstation 5 Ali de sendo mostrado Você achou o bicho Grandão Monstrão Pô Aquela parte De refrigeração Do aparelho O cooler É gigantão Velho Parece uma parada De avião Parece aquelas Turbinas de avião Bizarra Entendeu Mas é assim Cara Eu não ligo Pra beleza de aparelho Eu acho até O aparelho bonito Mas eu não vou jogar Beleza de aparelho Né gente O dia que eu puder Ter um Playstation 5 Eu vou querer jogar Os jogos nele E eu vou querer Que ele não perca Desempenho Né E Só uma última informação Que eu lembrei Aqui agora Que eu já estava Quase esquecendo Ele tem um dissipador De som Né No leitor Lá Então Esse barulho Que a gente escuta Aqui por exemplo No Playstation 4 Quando você bota o disco Lá parece que não vai ter ruído Nenhum Quando você botar o disco Nunca me incomodou Mas tem pessoas Que se incomodam Né Então Isso também é uma coisa interessante A se destacar Pelo menos No meu ponto de vista Existem outras coisas lá Mas eu vou deixar o vídeo Ou na descrição Ou no comentário fixado Beleza pessoal Um forte abraço Eu tinha que fazer Esse vídeo hoje Porque já estavam Querendo arrancar Minha cabeça Nos comentários Né Então eu tinha que lançar Esse vídeo ainda hoje Forte abraço Fica com Deus É nóis